James Brown James Brown So we're Faha in Brum and we're pretty new in Birmingham but we have a lesson on Tuesday at Bodega Have a look at the flyers dotted around and from September we're going to be doing it every Tuesday at Bodega Andrea and I are just going to do a demonstration and then we'll put some Faha music on and you can dance to your heart's content while the band gets set up Thanks very much And I'll see you next time 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 Parapapapara 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 Parapapara 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 Dia, dia, o som das crianças brincando nas ruas Vamos em você o quintal, cerveja gelada na esquina Vamos espantar sua alma, um chá pra curar essa cria Um bom chá E ver o que soltou do céu Well, 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 oh, la, sim Oh, la, la, oh, la, la, hey Oh, la, la, oh, la, hey Oh, la, la, oh, la, hey Oh, la, oh, la, hey Do céu Well, 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 well O que sobrou do céu Well, 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 well O que sobrou do céu O que sobrou do... O que sobrou do céu Somebody help me, please A onda ainda quebra na praia Espumas se misturam com o vento No dia em que você foi embora eu fiquei Sentindo saudades do que não foi Lembrando até do que eu não vivi Pensando em nós dois